Música Depois o barco fica parado e as linhas recolhem convenho que tu possas só acelerar para a frente para esticar as linhas Música 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 Aguenta Música Está muita onculação no ramo Obviedade está aí aqui Podem ser um espetáculo São 8h22 Não há vento Estamos à espera Música Eu penso que o momento mais crítico para o Francisco aconteceu ao largo do Cabo Espechel quando o vento acabou e estávamos a cerca de duas milhas de atingir o recorde do mundo Aí foi onde eu senti aquela longa espera um pouco desmoralizante e desmotivante Francisco Dás-lhe a larga, é essa? Larga, é essa que já apanhamos Música 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 Acho que nem é preciso dizer nada Este aqui é o GPS que valida o recorde O recorde atualmente são 199 milhas E este é o nosso estado E este é o nosso estado Despite knowing that the stronger winds were blowing far away from land Since we lost communication with the navy we had to get closer to shore At 11h10 da manhã Com muito pouco vento de limite Mas sempre em andamento conseguimos passar as 200 milhas Está feito o recorde Numa situação de pouco vento Isto obriga a que haja muito mais movimento do kite Vai exigir muito mais de tronco superior E facilmente Todos os músculos que constituem Principalmente membros superiores E tronco elevado Vão fazer com que estejam Permanentemente a ser requisitados E ele entraria num quadro de fadiga Muito rápido E aí a situação seria um bocadinho mais complicada E essa parte sim eu temia E temia bastante E aí E aí E aí E aí E aí 24 horas Força-se pá! Força-me-o! 24 horas, já não! 24 horas, 250 milhas! 250 não! 24, 250! 25, 250! 25, 250! 25, 250! Sighting Sagres, was the joy of finding land in the horizon. But after a couple of hours, it started to be a frustration, because I couldn't reach it. My body was failing more and more, and the falls became frequent. When we were to grab the cable in Sagres, I think the physical effort was to be taken to the limit, and he had to keep it. I think it was the worst part. It was indescritible. It looked like a giant ball, there at the bottom. The ability of Francisco to keep it almost 29 hours on the bench is, in fact, honorable. There were periods in which I thought he could not keep it, but it exceeded all my expectations. It was amazing. It was an injection of admiration, of pride, to feel that it is worth to be for our dreams. It's very good. These last tracks, These last tracks, three hours were a suffering. It was all I did. I went to go and do everything. I did 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 everything. I was in the middle of the ocean, with a kite in the water, and I was grabbing a handle. I was doing 197 miles. The record was 199. Imagine... a bee! São 210 milhas, mas como nós nos cá fazemos equilómetros, são 565 quilómetros. O Cabo da Roca é a ponta mais ocidental da Europa, mas Portugal não acaba aqui. Ainda há aí muito mar para explorar. Ainda há aí! A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL